Estamos em Faro do Alentejo, Cuba, para mais um Portugal sorrir. O caso é o da Maria do Rosário, tem cerca de 50 anos e é desempregada. Como podem ver aqui, Cuba do Alentejo é magnífico, olha só, todas estas casinhas aqui. A casa da Maria do Rosário é ali ao fundo, por centrar, que ela usava a porta para mais um Portugal sorrir. Olá! Ano cá! Entra, gente, se passa para banho e é cá antes de entrar. Eu não tinha visto ali, mas pensei que fosse por causa da feira. Qual feira? Uma feira que vai haver ali este fim de semana. O que é que achas que eu estou cá a fazer? Não sei, o senhor já não teve isso, mas é por causa do Portugal sorrir. É isso mesmo? É isso mesmo. Não acredito. Eu acredito sim, senhor. Entre. Não é preciso de entrar na sua casa. Está contente? Muito. Estava aqui a minha nora agora e ela abalou. Daqui foi ela que me inscreveu. Sente-se contenta? Muito feliz, muito. Eu já não me dava a espera, porque isto já foi há tanto tempo. O que é que ela vai dar na sua vida? Tudo. Tudo. É que eu não consigo falar, porque o Jair Proto se cai. Olha, não sei, estou sem palavras. Estou sem palavras, pronto. Esperava muito para este dia? Muito, há muito tempo, mas eu já tinha perdido a esperança. Porque já me tentou inscrita, já tinha ido a duas avaliações e... E pronto, não estava a ver mais a espera. Esta vez conseguiu. Não estava a ver mais a espera. Verdade, não sei se é verdade ou se não. É verdade, então, estou aqui. Eu ainda não acredito. Não sei se isto é verdade ou se não. Então, olha, para mim, eu sou verdadeiro. Pois é, sim. Pode tocar. Pode tocar, sou verdadeiro. Posso telefonar o meu marido pelo ir aqui a casar? Ligue lá. Não quero entrar um bocadinho. Então, o que é que se passa? O que é que se passa? A mulher vai ganhar um sorriso novo. É. Afinal, não era por causa da filha. Ainda tenho. Não era por causa da filha. Sim. Já viu? Está bom. Está bom, isso é o que você diz. Hã? Terá mais romântico para dizer. Não, está a olhar para a gente, é uma alegria isso. Então, vou lá ver. Pois. Pois. Agora até vão ser os bios mais calientes e tudo. Sim. Agora é que vai ser. Está bom. É a Camalentejana. Está bom mesmo, porque esta é uma grande alegria na vida da Maria do Rosário. E olhem que ela tem tido muito poucas alegrias. Eu nasci no Alentejo. Vivi sempre com meus irmãos, com meu pai e minha mãe. Tenho mais de três irmãos. Tive uma infância normal, feliz. Aos 16 anos, juntei-me com o meu marido, que é hoje o meu atual marido. Pois, aos 18 anos, fui mãe pela primeira vez. Mas, aos 19, dos 19 para os 20, começou os meus problemas com os dentes. Comecei com dores, com muitas dores. Era comprimidos, atrás de comprimidos. Aos 21 anos, pronto, decidi ir ao dentista e o dentista disse-me que não havia ali nada a fazer, porque o dente partiu-se renta a gengiva e teve que ser extraído. Portanto, depois de extrair o primeiro dente, não podia ver sem o dente. Era logo aqui na frente e não podia ver sem o dente de maneira nenhuma e decidi pôr um dente postiço. Um único dente, esse dente que tinha dois araminhos, para segurar. E esses arames estragaram os dentes dos lados. Foram estragando, foram estragando. Foi, então, fui extraindo os dentes e fui acrescentando na prótese. Até hoje que só fiquei com estes dois dentes da frente. O que mais me aflige e perturba é na parte da alimentação. Porque não posso comer todo o tipo de alimentos, alimentos mais duros, não posso comer, não posso, porque tenho medo da prótese partir. Já me aconteceu partir-se e depois fico mesmo desorientada. E depois, por causa da autoestima, que não posso ver-me, é horrível. Eu era uma pessoa muito divertida, muito extrovertida e a partir daí comecei a ficar mais retraída, não sorrir tanto, com medo da prótese cair, porque com o tempo que foi passando a prótese começou a ficar mais larga. Quando olho ao espelho já chorei muitas vezes por me ver assim. Não é fácil. Sinto-me um bocadinho discriminada. As pessoas olham para mim, talvez de maneira diferente. O meu marido nunca me viu sem os dentes. Nunca me viu sem os dentes, porque mesmo de noite nunca durmo com a prótese. Vou à noite antes de ir para a cama, vou à casa de banho fazer a minha higiene, mas o marido nunca me viu sem os dentes. O filho já. Durante todos estes anos sinto que não sou uma pessoa igual para o meu marido. Se tenho escondido qualquer coisa, porque o sorriso não é o mesmo, e ele sabe, o sorriso não é o mesmo quando tinha 16 anos. Ainda não acredito, ainda parece que estou a viver um sonho, desde sexta-feira para cá, quase que não tenho dormido. Durmo duas ou três horas por noite. Vai mudar na minha vida, agora depois de pôr os implantes, vou sorrir mais, vou ser mais feliz, vou desfrutar mais da vida. Acho eu que vai ser assim. Já está lá por o time da vida. Vai ficar tão bonito. Eu acho que é a primeira vez que vemos alguém que vai entrar para a sala da cirurgia lavada em lágrimas. Esta senhora tem sido uma mãe a tempo inteiro por causa de um filho que tem problemas. Ela vive para este filho, não é? Filho que acompanha sempre mãe e pai para todo lado, até para aquele dia da cirurgia. Exato. É um casal que... É boa gente, talento já, Ana. É um casal muito sereno, muito pacífico, muito realista. Tem um filho com um problema que os afeta na rotina e ela optou por estar em casa a tomar conta do filho em vez de... Portanto, são pessoas que merecem a nossa atenção, são pessoas que merecem todo o nosso carinho e a nossa ajuda. O facto de ela ter usado ali uns dentes, uma prótese com arames, isso prejudica os outros dentes que estão em dação? Claro. Na verdade, as pessoas pensam que são os arames, mas não são os arames. Qualquer prótese de tirar... A senhora falava dos arames, não é? É, as pessoas... Com certeza, não dominam a matéria. Exatamente. Mas sempre que se põe uma prótese de tirar e pôr na boca, especialmente se a prótese for toda em acrílico, a única maneira desta prótese estar estável na boca é ela estar junto aos dentes e fazer força contra os dentes. Ora, é isto que faz, aos poucos e poucos, perder os outros dentes. Claro que se as pessoas tiverem uma higiene oral muito boa, se não dormirem com a prótese e se usarem a prótese o mínimo possível, claro que os efeitos são menos severos. Mas a maior parte das pessoas usa a prótese todo dia, algumas até dormem com estas próteses, que é um erro enorme. E a prótese vai rasgando, literalmente, vai rasgando a gengiva e vai acumulando bactérias e comida entre a prótese e os dentes e estraga os dentes. Também não vejo como não usar durante a noite, sobretudo, aquelas pessoas que junto dos maridos não mostram a realidade. Portanto, têm pudor em assumir perante o marido que não têm dentes. Exato, é compreensível. Agora, o que não é compreensível são pessoas que têm estas próteses só para os dentes de trás, que não se vê e continuam a usar durante a noite. Pois, aí não faz muito sentido. Isso não faz sentido. Pessoas que as próteses englobam dentes da frente, pois é compreensível. Nós dizemos, é possível não dormir com a prótese? E as pessoas dizem assim, especialmente as mulheres. Não! Claro! E nós calamos-nos, porque já sabemos que é verdade. Percebem logo porquê, não é? Mas sempre que se põe a prótese... Os homens não têm esse tipo de pudor, face às suas mulheres? A maior parte dos homens não. A maior parte dos homens... Os homens são mais baldas. Os homens são mais baldas. As mulheres, devido à sociedade e devido à maneira como foram educadas, são muito mais higiênicas que os homens, muito mais cuidadosas. Mas é fácil ver um homem com a camisa fora das calças, mas não é normal ver uma senhora com a camisa fora das calças. Nem todos. Seu doutor de camisa cinzenta... Mas está dentro das calças. Claro! Vamos ao dia da cirurgia. Dentro do género que nós costumamos reabotar no âmbito do projeto do Alcerir, é um caso, digamos, estandar. A dificuldade aqui é aquela que nós encontramos... Que eu estou à espera de encontrar, é aquela que se encontra sempre que se trata mulheres. Portanto, infelizmente, na minha opinião, no caso das senhoras, nós encontramos sempre um assunto um bocadinho mais mole. E, portanto, a quantidade, nós conseguimos prever e temos exames que nos indicam isso. E não é, enfim, não nos coloca assim um grande problema, porque estamos a falar de Alonfort. Mas a qualidade é sempre um bocadinho menos boa e, portanto, poderá, digamos, colocar-nos alguma limitação. Já foi feio, foi uma avaliação estética, que é sempre necessário percebermos o tipo de dentes que vamos colocar, o tipo de sorriso que o doente tem e, portanto, que vamos ter que conseguir no final. E depois, então, a anestesia. Ainda não foi feio, vamos, portanto, anestesiar, vamos extrair os dois dentinhos que lhe restam, estes dois dentinhos anteriores, preparar o osso e colocar os implantes. Isto, num procedimento de cirúrgica, consiste nisto. Durante a tarde, reabatamos-a do ponto de vista funcional. Portanto, vamos fazer a ponte e dar-lhe dentes fixos. Eu acredito que o facto de ganhar a confiança, porque eu penso que isto é uma... são armas para mudar a nossa confiança, apesar de, em termos de saúde, o filho continuar com limitações e precisar muito da mãe, a autoconfiança dela pode mudar e, portanto, pode mudar um bocadinho também a sua maneira de viver e a sua maneira de viver a vida. Eu espero que sim. Portanto, é para isso que nós estamos aqui, que fazemos isto, sempre que fazemos isto, no Portugal Sorriso, é que o objetivo de dar ao doente, assim, uma arma para voltar a ter uma vida melhor. Certamente que vamos receber, não tarda nada, uma Mário do Rosário completamente diferente. Então abriram uma clínica já em Luanda, nós estamos a ser vistos em direto, acontece isto todos os dias, em direto neste momento em Angola. Boa notícia para Luanda e para Angola. E para os outros países, não é? Sim. Eu cheguei agora, agora de manhã de Luanda, e fizemos... Chegou agora do aeroporto para aqui? Sim. Fantástico. Fui a casa tomar banho e... E estirei a camisa nova, claro, cinzenta. E inaugurámos ontem a clínica, uma clínica bastante grande, que é uma clínica que serve para o apoio de todos os nossos pacientes da África subaustral. Nós temos muitos pacientes aqui em Lisboa, da África do Sul, Namíbia, Guiné Equatorial e, obviamente, Angola, Moçambique. Ah, sim, acredito que venham de Angola aqui muitos pacientes. Muitos pacientes. E então nós agora resolvemos fazer uma clínica grande em Luanda e foi inaugurada ontem. Vão à clínica Amalói e depois seguem para a Avenida da Liberdade para as lojas. Agora não, porque não conseguem fazer o câmbio. Eu sei, agora não. Aliás, as lojas da Avenida da Liberdade, que tinham sobretudo clientes angolanos... Isso é um problema em Angola, porque infelizmente nesta fase não se consegue fazer o câmbio e pronto, é uma fase também para nós difícil. Então quer dizer que esteve nas televisões e tudo a dar a boa nova aos angolanos. Sim, tive na TPA, tivemos no Diário de Angola e outras... Mas ninguém como a Cristina, nem como a Augusta, pois não. Estou a brincar consigo. Não, a comunicação social em Angola ainda está a dar os primeiros passos. Não temos esta sofisticação ainda, mas eles são... Podia lá fazer um programa deste género, não é assim? Uma rubrica deste género? Por acaso estamos a pensar. Não seria... Ah, como é que... Telepatia! Então não seria o primeiro país a fazê-lo? Não fazem isso na Polónia? Na Polónia e outros países também. Mas em Angola não podemos fazer um programa com este tipo de sofisticação dos tratamentos. Tem que ser mais simples. E vamos concentrar-nos em Angola nas crianças, porque há muitos órfãos, há muitos miúdos que estão em necessidade. E essa é a mais eficaz medida de prevenção, não é? Exato. Para que não cheguemos depois a casos extremos. E nós, eu sou angolano, como sabes, e então vamos dedicar-nos às crianças em Angola. E é bom trabalhar em Angola sendo angolano? Um regresso como que há as raízes? É muito emocional. É? É, porque eu sou... Meus pais nasceram em Angola, os meus avós também quase todos nasceram em Angola, então eu sinto Angola muito... Sinto de forma diferente. Sinto. Na pele? Sim. Nas veias. Eu sempre vou lá, fico mais sensível. Estou muito emocional. O seu olhar agora está a brilhar, não é verdade? E ainda vai virar mais quando fizermos entrar a Maria do Rosário. Mas antes, eu vou pedir ao nosso querido realizador que coloque no ar a fotografia da Maria do Rosário antes da cirurgia. Esta era a Maria do Rosário. Dois dentitos. Era bidente. Com todo o respeito. Aí vem a nova Maria do Rosário. Está linda. Olha lá. Está a tremer porquê. Está bastante nervosa. Ora, vamos lá ver de novo a fotografia da Maria do Rosário, quando era vidente. E agora, com os implantes. Agora vamos colocar ao lado. É que não tem nada a ver. O que é que se sente quando olha para aquela fotografia sua? Outra pessoa completamente. Isso também. Outra pessoa. Não só a exterior como interiormente. Sim, mexeu muito com a autoestima, com tudo. Mas você é uma mulher valenta, a cuidar do seu filho a tempo inteiro. Sim, tem que ser. Esta é a sua causa, não é? A sua missão na vida. Mas o que é que mudou concretamente dentro de si? Quando diz que melhorou a autoestima. Sentia-se em baixo em relação à autoestima? Sim, sentia-me muito em baixo, porque a prótese estava sempre a cair e não... Houve uma altura em que até partiu, não foi? Sim, sim. Era a mesma prótese ou era a outra? Era a mesma. Esta última era a mesma que se partiu. Portanto, vivia sempre um bocadinho ansiosa, meu Deus, não se vá partir outra vez? Sim, andava sempre com um tubo de cola Super 3 na mala. Verdade. Cola Super 3? Cola Super 3? Mas isto não funciona. Este tipo de cola é tipo Super Cola. As pessoas têm que a prótese tirar e pôr. Se a prótese partir, secam a prótese, põem um bocadinho de cola, juntam e ela funciona. Até ir ao dentista, não é? Não tem que ser Super Cola 3, pode ser outra marca ou qualquer. É, tem é que ser uma Super Cola dessas... Sim, daquelas que... De contacto muito forte, sim. Nunca havia dito ao seu marido... O seu marido não sabia que não tinha dentes ou sabia que... Sabia que eu usava prótese. Sim, mas nunca... Portanto, é uma questão de pudor, é uma questão de brilho próprio, não é? Não. Agora, agora já tem dentes, agora não tem mais que tirar. Eu sou implante, portanto agora... Agora não. Agora até a beija com outra confiança, não é? Claro. E come boa carninha, alentejano... Pois, enchidos... Pois. Boa cebra... Já come de tudo, sem medos? Não, grelhados e as cordias do pão alentejano ainda não. Ai, o pão alentejano que é a minha perdição aos fins de semana. Mas sempre não quero comer, mas depois como? Mais por medo, também ainda estou com um bocadinho de receio. Mas não tem que ter, realmente. E foi operado há quanto tempo? Há três semanas. Há três semanas, não inchou nem nada, pois não? Um bocadinho. Só um bocadinho, está perfeito? Sim, sim. O que é que o marido diz? O marido diz que estou lindada. E está? E o que é que o filhote diz? O filho está muito contente. Ele ficou lá em cima, hoje não está muito bem disposto. Ele estava nervoso, pois eu sei. Maria do Rosário, exagia as maiores felicidades para si, para o seu marido, para o vosso filho também. Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade e pela generosidade da sua equipe. Quer dizer uma coisa? A Maria do Rosário sempre foi linda. Sempre foi linda. As mulheres são lindas por fora e os homens são lindas por fora e por dentro. Ela sempre foi linda por dentro e nós só demos um toquezinho por fora. E esse toquezinho por fora vai ajudar ainda mais a parte de dentro. Ela a rir-se. Agora estou sempre a sorrir. Claro, agora é aproveitá-lo. Diga, diga. Queria agradecer à equipa do Dr. Maló. São maravilhosos, não são? Extraordinários. Não há palavras. Não tem que agradecer, é por isso que cá cá estamos e é por isso que cá estamos em parceria com o Dr. Paulo Maló. Já sabe, envia o seu caso para portugalsorrir.com. portugalsorrir.com. Explique o seu caso e, se possível, junte fotografias do estado da sua boca. É assim, não é? Muito obrigado, Dr. Paulo Maló. Até à próxima rubrica Portugal a sorrir. Muito obrigado, Maria do Rosário. Beijinho.